Fala galerinha, eu sou o Sonic, estamos aqui para mais um vídeo e hoje é mais um daqueles vídeos de informação sobre meus projetos aí do... De jogos com a gente vai fazer, Sans Motivance e Git Tail Então povo, vai ter o link na descrição aí já, para vocês acessarem o... Sans Motivance já está na versão 3, mas eu liberei só a versão 3 agora, liberei agora para vocês pelo ETIO Mas quem me segue no ETIO teve o jogo antecipado, uma semana, duas semanas ou até mais antecipado Mas agora que eu vou lançar aqui para todo mundo mesmo, lançou já, vocês podem até ir no link na descrição que já vai estar para vocês Eu ainda vou atualizar aquele jogo, vou, porque eu quero pelo menos uns 700 E é isso aí, bro E agora vamos falar sobre Git Tail The Game, que eu postei um trailer entre aspas e um game review da luta contra a Carol Um ataque da luta contra a Carol, vocês devem ter visto já, deve estar legal E pessoal, hoje eu vou lançar um trailer com a data de lançamento Saudade quando eu fiz isso, faz tempo que eu fiz esse negócio do Git Tail The Game, faz tempo Não, eu fui no Sonic Adventure, no Mini Sonic Adventure, lembra, velho? Mini Sonic Adventure Eu estou querendo fazer o Mini Sonic Adventure 2, mas aí já é com vocês Aí já é com o meu tempo Hoje terá um trailer de Git Tail The Game, com um pouco de cada gameplay, de cada chefe até agora Que sim, esse Git Tail The Game vai ter os três primeiros episódios de Git Tail Pelo menos essa é a primeira versão, tá bom? Vai ser, vai ser galera, a primeira versão do Git Tail The Game A próxima versão vai ser finalizando a primeira temporada, episódios 4 e 5 Episódio 5 vai ser o que vai me dar mais trabalho, porque eu vou ter que elaborar um pouco mais Vou ter que fazer umas cutscenes bem legais lá Mas nada que eu não possa fazer Então, povo, é isso Eu amo vocês muito e até o trailer mais tarde Agora não, porque eu vou me ocupar agora Tenho copa do mundo pra fazer É, de novo Mas vamos de novo, vamos lá, né?